Você não acha que a gente explorou mal o momento Guga aqui no Brasil? Com certeza, com certeza absoluta. Você tem um cara como esse ganhando o bolo agarrou três vezes. A gente estava falando de futebol e tênis, né? Quando o Guga foi número um do mundo, ele virou número um do mundo com uma roupa muito colorida, não sei se vocês lembram. Sim, amarela lá. Amarela e azul, lembra? E o tênis era um tênis meio de cano alto e tal, diferente, cabeludão e tal. Quando o Guga virou número um do mundo, eu não estou inventando, isso aconteceu. As academias de tênis não tinham mais horário para criança. Todas as crianças, a grande maioria das crianças que o pai colocava na escolinha de futebol, que é o normal do nosso país, estava colocando no tênis. Explodiu o tênis no Brasil. Explodiu o tênis no Brasil, cara. Com o cara sendo o número um do mundo. O que aconteceu? Começaram a roubar na confederação, porque começou a entrar dinheiro que eles nunca tinham visto na vida. Começaram a roubar aqui, começou a roubar aqui, começou a desviar aqui. Não tinha torneio para o Guga jogar, porque ninguém fazia no Brasil. Passou. Não tinha torneio para o Guga jogar, porque ninguém fazia no Brasil. Não tinha torneio para o Guga jogar, porque ninguém fazia no Brasil. Não tinha torneio para o Guga jogar, porque ninguém fazia no Brasil. Não tinha torneio para o Guga jogar, porque ninguém fazia no Brasil.